Bom dia, a presidenta Dilma viaja agora de manhã para o Rio Grande do Sul. Lá ela vai participar da cerimônia de inauguração da BR-448, a rodovia do parque, que fica entre Porto Alegre e Canoas. E hoje também a Embratur abre consulta pública sobre o seu novo formato. A proposta colocada em análise amplia a função da empresa, que passa a ficar responsável também pela promoção turística do Brasil dentro do território nacional. Para enviar sugestões é só acessar o endereço consultapublica.embratur.gov.br. A consulta pública fica aberta até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Mara Kenup, direto do Planalto. Mara Kenup, direto do Planalto.